Vocês já estão sabendo que a partir de junho de 2022 haverá mudança no formato da CNH? Pois é, esse é o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou nesta quinta-feira a Resolução 886 que regulamenta as especificações, produção e expedição de uma nova CNH. O novo modelo vai substituir a atual CNH a partir de junho de 2022. Ou seja, todos os motoristas que for renovar, tirar a habilitação a partir de junho de 2022 terá uma nova CNH no padrão internacional. Essa nova habilitação, além do visual novo, também terá cores predominantes verde e amarelo. A nova CNH exibe um quadro com os tipos de veículos no qual o motorista é autorizado a conduzir. Os códigos da CNH irá seguir alguns padrões internacionais. A Resolução do CONTRAN 886 especifica que a categoria E não existirá mais, e sim a categoria CE ou C1E. Esse vai ser o modelo que estará impresso na nova CNH em 2022 para quem possui a categoria E. A nova CNH, a categoria mais comum de veículo de passeio, permanece inalterada, ou seja, a categoria B. Contudo, haverá opção pela categoria B1, C1 e por aí vai. No caso de motos, aparece a opção A1 e, em sequência, um desenho de uma moto à frente. A resolução do CONTRAN não dá detalhes sobre mudanças nas regras da primeira habilitação, renovação ou adiação de categoria. Certamente, novos detalhes deverão ser publicados até junho. A nova CNH tem 85mm por 120mm e será impressa em papel moeda com vários elementos de segurança, como tinta UV, faixas reflexivas e marca d'água. Apesar de só ser válida em território nacional, a nova CNH virá com algumas palavras em inglês. Essa nova CNH, que será expedida a partir de 2022, terá uma série de informações do tipo A, E, A1, B, E, B1, C e C1, dentre outras. Essas são algumas informações que eu trago para vocês da nova CNH, que será expedida a partir de junho de 2022, como afirma o Diário Oficial da União, que publicou essa resolução do CONTRAN nº 886, publicada 23 de dezembro de 2021. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a matéria na íntegra, inclusive com o modelo da CNH, para vocês conferirem, beleza? Só vocês clicar aqui na descrição desse vídeo, que lá vai estar a resolução 886 na íntegra, para vocês lerem. E também vai estar o modelo da nova CNH, que será expedida a partir de junho de 2022. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas saibam dessa nova mudança da CNH, que está por vir. O vídeo de hoje é só isso. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.